Foi, foi, foi verdadeiro, mais sincero, eu não fui capaz, te amei demais, chorei, chorei. Te amei, te entreguei, meu amor, o mais profundo, te amei, hoje eu me vejo, chorei, chorei. Hoje eu acordei pela falta de você, do carinho de você, de saudade de você. É roxa! Bom dia, meu bebê, me amo, meu bebê, hoje eu acordei pela falta de você, do carinho de você, de saudade de você. Bom dia, meu bebê, hoje eu acordei pela falta de você, do carinho de você, do carinho de você. Bom dia, meu bebê, hoje eu acordei pela falta de você, do carinho de você. Mais sincero, te amei demais, te amei demais. Meu bebê, me encerquei, o meu amor, o mais profundo, te amei, fui fiel, chorei, chorei. Como é que tá lá?